Da esquerda para a direita, a Maria que tem um filho dentro da barriga, a filha e o pai, Marisa da Maria. Dentro de pouco tempo, o pai vai preparar a ceia de Natal. A Maria irá descansar sentada no sofá. Enquanto a filha brinca, depois a filha vai pedir à mãe um livro de desenhos. Um livro muito especial. Então, mãe e filha sentarão confortávelmente no sofá. E a mãe irá contar à filha pela cento-désima terceira vez a história do livro do Pedro. Que é a história da Maria dos sete aos oito anos, a sua história. Estes são os meus pais, o Pedro e o Paulo. Fui viver para a casa deles quando era ainda muito pequenina. Não me lembro, mas contaram-me, eu tinha sete anos quando o Pedro ficou sem emprego durante um ano e durante esse ano fiz muitos desenhos. Por vezes, encontravam-me com os meus primos na casa da minha avó da cidade. Tinha outra avó que vivia numa aldeia muito longe e que me fez este coelho de pano. De manhã, tomávamos um pequeno almoço em casa e o Paulo, antes de ir para o trabalho, deixava-me na escola, onde, além de uma professora, eu tinha muitos amigos. Quando a escola acabava, era o Pedro que me ia buscar. O Paulo chegava muito tarde. Mais tarde. Ah, o Paulo chegava mais tarde. No fim de jantar, por vezes, o Paulo tocava violino. Tocava muito bem e gostava de ouvir. Depois, eu ia para a cama e, antes de adormecer, contava-me uma história de provadas princesas e duendes. Eu ia para a cama e, antes de adormecer, eu ia para a cama e, antes de adormecer, eu ia para a cama e, antes de adormecer, eu ia outra vez para a escola com o Paulo. Aos fins de semana, quando estava bom tempo, íamos para o parque, onde eu gostava de andar de patins e dávamos aos patos e aos cisnes pedacinhos de pão que eu levava num saquinho. Por vezes, havia amigos meus da escola que dormiam na nossa casa e, por vezes, ia eu dormir na casa dos meus amigos. Isso acontecia, principalmente, quando os pais queriam ir ao cinema, ao teatro ou aos concertos à noite. Eram muito divertidos. Saltávamos na cama, atirávamos a almofadas uns aos outros, mas, depois, acabávamos por adormecer. Era às sextas-feiras, porque, no dia seguinte, não havia escola e tínhamos que nos levantar tão cedo. Gostava muito de ir para a cozinha com o Pedro e com o Paulo, fazer o jantar. Descansar, descascava, 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 ervilhas, cortava raminhos de salsa, cozia outra com uma tesoura e partia cenouras às rodelas para a sopa. Um dia, fiz anos, era verão e a escola tinha acabado. Eu estava em férias. Convidei os meus primos e os meus amigos e tive um bolo com oito velas. No dia seguinte, o Pedro e o Paulo acordaram-me cedo. Levanta-te, Maria, disse o Paulo. Hoje vamos fazer um piquenique. O Pedro le... Ponto final. O Pedro levou o caderno de desenhos e o Paulo a cana de pesca. Acabado o piquenique e depois de tudo, arrumado, metiando-nos no carro, andámos muito tempo por montes e vales. Onde vamos? Perguntava eu. A surpresa respondia. O carro parou. A surpresa estava ao virar da página. Agora o pai vai entreabrir a porta da cozinha. E vai dizer. O jantar está quase pronto. Podem pôr a mesa para cinco. O Pedro e o Paulo vêm cá a jantar. A mãe e a filha vão por os copos, os pratos e os telheres sobre a melhor toalha. A campainha vai tocar, o Pedro e o Paulo vão entrar e toda a família se dará um grande abraço. Vão sentar-se à mesa e no dia seguinte, a Maria e o marido vão para a maternidade. O filho vai nascer. O filho vai nascer. Irá chamar-se Pedro? Irá chamar-se Paulo? Ainda não sabemos. A filha vai ficar com os avós, Pedro e Paulo. Eles vão brincar com a neta, levá-la à escola, fazer-lhe a comida e contar-lhe histórias ao adormecer, até que os pais regressem da maternidade com o novo irmão. Mais tarde, passados os anos, o irmão irá sentar-se ao pé da irmã. que lhe contará pela centésima terceira vez a história do livro do Pedro. O que se diz? Vitória, vitória, acabou-se a história.